Oi, você pensou, ué, o que que tá acontecendo lá? Nada! Estamos iniciando mais um programa, bom dia, bom dia, meu querido, bom dia, minha querida! Sabe, sabe, gente boa! Aí sim! Olha, seis horas e cinquenta e sete minutos dessa quarta-feira, hoje dia oito, tem gente que fala que é oito, né? Mas não é oito não, é oito de dezembro de 2020, mas fica lá, fale lá como você queira, você pode, eu deixo, tem gente que fala parangolé, é o certo, mas tem gente que fala pangaré, buscapé, batoré, pantadoré, gente do céu, um abraço lá pra Belinha, Belinha falou assim, pantadoré, aí, isso aí, piazada do céu, antes que eu esqueça, ontem eu me encontrei com um vizinho lá falando que eu moro, no elevador, e a menininha dele, criança não mente, mente? Criança mente? Hein, Juninho, criança mente? Criança não mente, né? Não! Não! Ela olhou pra mim, olhou pra minha barriga e falou assim, tio, cê vai ter nenê? É brincadeira não, meu filho, tá pensando o quê? Eu olhei pra ela e falei, não! Eita, criançada! Alô, criançada, bom dia, bom dia pro pai, bom dia pra mãe, bom dia pra todo mundo, né? Isso aí, um abraço lá pro pai da Vitória, o Fosqueira, né? Isso aí, legal, gente, muito obrigado a todos pelo carinho. A gente começa assim, alto astral, dizendo, vem em mim, quarta-feira abençoada, vem em mim, coisa boa! Eu cumprimento os colegas aqui da nossa casa e vocês aí, da casa de vocês, onde quer que vocês estejam, perto ou longe, vamos lá! É hora dos destaques da edição de hoje! Mais um Primeira Hora está começando entre os destaques do programa de hoje, nós vamos mostrar pra vocês. Vamos ver que pouco mais de duas semanas depois de um incêndio destruir 14 casas no Jardim Esmeralda, As famílias atingidas continuam abrigadas em um ginásio de Cascavel, mas um projeto deve amenizar a situação até que a realocação seja definida. Tá aí a imagem, crianças brincando, aí o cidadão passeando com o animalzinho dele, né? As casinhas dos animaizinhos lá também, né? Os moradores, a defesa civil, daqui, gente, um assunto interessante pra ser tratado hoje ainda. Data da audiência pública e também minuta do edital do novo contrato de concessão da limpeza pública de Cascavel para os próximos 20 anos já está agendada. O valor estimado do contrato passa de 150 milhões de reais. O diretor do Departamento de Conservação Ambiental, Ailton Lima, fala sobre isso. Show Rural! Como estão os preparativos pra edição de 2022? Você vai acompanhar aqui também, até ainda hoje, a cotação agropecuária, a previsão do tempo e os destaques do setor de segurança. Vem pra cá! Tudo isso e muito mais a partir de agora, porque você está ligado na TV Tarubá e o programa Primeira Hora, que já começou! O Primeira Hora está no ar com Parangolé! Eu chamo você pra dar uma olhada aqui na nossa janela. A Patrícia aperta um botãozinho, o Dudu aperta o outro, um abre de um lado, o outro abre do outro e a janela está aberta. Isso aqui! Que pôr do sol! Não, pôr do sol é lá no Japão, aqui é o nascer do sol. 18 graus, a imagem é da Avenida Paraná, região central da cidade. Escuta aí, é rua... Não, peraí. O, o, o... É rua Paraná? Eu vou perguntar pra quem tem. A piazada entende tudo aqui, viu? Amandinha, o tio Paranga tem que chamar a rua Paraná? Sim! Então tá bom, porque é o certo, né? Ô, Juninho, Avenida Paraná é o certo? Não! Então tá bom, então vamos fazer o certo. É rua Paraná, viu? Essa imagem belíssima do centro da cidade, ali as torres gêmeas, o povo do centro que já acordou bom dia. Pra quem está dormindo, toca a corneta, meu filho, porque eu não quero ver ninguém dormindo. Eu não quero ver ninguém chegando aí, ó, e colocando a culpa no Paranguinha, né? Ai, é por causa do Parangolé do Primeiro, que eu tô chegando atrás. Não! Aqui, ó, todo mundo que está me acompanhando, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. É Cascavel do meu coração. E pra você que é de Cascavel, tem um convite. Pra você que é de fora de Cascavel também, eu quero aqui a sua participação. Tô intimando você pra mandar o seu recado pra cá, 991-17-0028, tá bom? Tem alguém de aniversário, faz a homenagem. Tem uma crítica pra fazer, faz a crítica. Tem uma elogio, faz uma elogio. Tem uma sugestão de pauta, faz a sugestão de pauta. Mas tudo através desse nosso contato. Esse é o nosso elo, é a participação que vem de lá pra cá e daqui pra lá vai o nosso muitíssimo obrigado. Eita, aqui é nós. E depois de nós, é nós de novo, de novo, de novo. É potência! Ninguém segura, ninguém segura não, viu? Eu desejo que você tenha uma grandiosa audiência aqui no nosso programa. Vem pra cá! E a Cotação Agropecuária já está na tela! Cotação Agropecuária. Oferecimento. Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. Cotação pra hoje, quarta-feira, saca da soja pra Cascavel, 157 reais. Francisco Beltrão, 159. Guarapuava, 158,50. Umarama, 157 reais. E Pato Branco, 159 reais. A tela gira e a gente fala da saca do milho. Pra Cascavel, 82 reais. Francisco Beltrão, 83,50. Guarapuava, 82,50. Umarama, 81. E 83 reais em Pato Branco. A gente fala da saca do feijão pra Cascavel e Francisco Beltrão. E Guarapuava, e Umarama e Pato Branco. Tudo no mesmo valor aqui, ó. 230 reais. 230 reais, portanto, viu? A saca do trigo pra Cascavel, 92 reais. O mesmo valor pra Francisco Beltrão, 89 reais pra Guarapuava. Umarama, 88. E Pato Branco, 92 reais. Girando a tela. Tem arroba do boi aí? Tem. Cascavel, 315 reais. Francisco Beltrão, 300 reais. Lá em Guarapuava, 320. Umarama, 315. E Pato Branco, trezentão. 300 reais. O quilo do suíno pra Cascavel, 5,90. Francisco Beltrão, 6 reais. Guarapuava, 7 reais. Umarama, 6,70. E Pato Branco, 5 reais e 80 centavos. O quilo do frango pra Cascavel, 4,76. 5,87. Pra Jacarezinho, Maringá, 8,36. E Umarama, 5 reais e 12 centavos. Nós temos aqui o litro do leite pra Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava. Umarama, em Pato Branco, a 1,74 centavos, viu? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Cotação agropecuária na tela. Certinho. Povo querido de Paranavaí, bom dia. Alô, Guarapuava. Alô, Guaíra, bom dia. Daqui a pouco tem um abraço pra uma família especial aí da cidade de Guaíra, viu? Segura aí. Bom dia, Francisco Beltrão. Bom dia, Marbeleiro, Guarapuava. Já falei, tá? É... Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondônia. Inês Marques. A terra da charrete. É potência, viu? É isso aí. Qual outra cidade? Lá em Santa Catarina, Chapecó. Ó, o povo lá em Chapecó assiste a gente. Chancherê. Isso. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Bom dia. Tá animadinho, Helio, né? Tá animadinho. Tem que ser assim, viu? Sete horas e seis minutos. Esse é o Cebolão do Primeira Hora. Vamos lá. Gente, agora a pergunta é pra você, pequeno, médio ou grande empreendedora. Você que possui um CNPJ ativo, você sabe por que escolher a Cressol? Escolha a Cressol pra buscar as melhores condições de crédito, pra aumentar o seu negócio e não parar de investir nunca. A Cressol, ela é moderna. A Cressol, ela tem soluções. Soluções eficientes e olha pro futuro de um jeito diferente. Quer viver essa experiência? Vem junto. Somos a Cressol. Por que escolher a Cressol? Empresários sempre querem evoluir. Então, não pode parar de investir, né? E quando a gente coopera, tem mais crédito pra crescer. Por isso, eu escolhi a Cressol. Ela tem soluções financeiras rentáveis para o meu negócio e olha para o futuro de um jeito diferente. Sendo para todos, integrada comigo e com você também. Incrível, né? Assim, eu tenho mais tranquilidade para entender. Quer evoluir também? Vem junto. Somos a Cressol. Coisa linda. Que coisa linda, né? Vem junto. Somos a Cressol. Simbora, povo. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Está no ar o trânsito e a comunidade. Ano que vem, teremos show rural. Este ano, por conta da pandemia, a feira não foi realizada. Mas, em 2022, o evento está confirmado e, faltando pouco mais de dois meses, os preparativos no Parque Tecnológico estão a todo vapor. Veja, na reportagem de Fernanda Tuigo e Roberto Anísio. No local onde o show acontece, a dedicação sobre os preparativos se intensifica. Novas construções estão em ritmo acelerado pelo parque. E tudo isso significa postos de trabalho. Para onde quer que se olhe, tem ação. Corte de grama, plantio de variedades que estarão em exposição. Tem construção de cerca e um cuidado especial para que tudo esteja perfeito durante a feira. Se o sol castiga, o alívio vem da irrigação. E tem também uma dose extra de otimismo. Vai dar tudo certo. O tempo vai contribuir, vai continuar firme. E a gente segue aqui fazendo tudo planejado para que o dia do show rural vai estar perfeito. Esse é um sonho? Já é a realidade, já. Inovação é outro ingrediente importante. Hoje, para trabalhar na agricultura, na pecuária, você tem que ter um conhecimento maior e um grau de instrução também maior. Então, nós temos que ter aqui também esta visão de ver que o campo está ampliando a sua visão de conhecimento. E nós temos que trabalhar neste mesmo caminho que está acontecendo no campo. Nós estamos preparados para isso também, receber essas pessoas e ampliar esse conhecimento das pessoas. Não somente na apresentação da tecnologia, mas como melhor usar essas ferramentas. O casamento entre a tecnologia e o agronegócio se tornou indissolúvel, a ponto de um não existir sem o outro. E a harmonia desta união resulta em bons números do que se produz no campo e de excelentes resultados na balança comercial do país. Muita coisa mudou com o passar dos anos. A evasão no campo cessou e agora o efeito é contrário. O filho do produtor, que antes ele ia estudar e não voltava mais para a propriedade. Hoje ele estuda para ficar na propriedade. E essa transformação está muito intensa e daqui cinco anos teremos um novo perfil no campo. Teremos centenas, até milhares de pessoas com instrução superior, faculdade, trabalhando no campo. Porque eles estão produzindo muito mais do que se produzia antes. Pelo conhecimento e a facilidade que tem de absorver esse conhecimento e também a instrução e o teu conhecimento para transformar isso em realidade no campo. Este ano, o Show Rural sofreu com as limitações por causa da pandemia. Em 2022, ele estará de volta fazendo de Cascavel uma referência mundial tecnológica do agronegócio. É a vitrine do agronegócio internacional. Porque nenhum de nós, produtores rurais, pode sair aqui do oeste ou do Paraná para ir na Europa pegar as outras tecnologias. Voar para a América do Norte e pegar as outras tecnologias. Voar para a Ásia e pegar as outras tecnologias. Essas tecnologias encontraram um local para fazer essa apresentação. E nós fomos privilegiados e contemplados por vir no mesmo local e comparar todas essas tecnologias. Fernando Tuígo e o Roberto Anísio trazendo, portanto, esse assunto bacana aqui no Primeira Hora, viu? Muito obrigado a todos que estamos acompanhando e como nós, na mesma expectativa, para esse evento grandioso que acontece em Cascavel e reúne pessoas do mundo inteiro, gente. Começou como toda e qualquer feira começa pequenininha e foi crescendo. O Parque Tecnológico, um dos melhores do Brasil. As margens da BR-277, saída ali para Curitiba, está sendo preparado para o evento do ano que vem. Aliás, ele nunca para, né? Muitas pessoas trabalhando, termina uma feira e já começa outra. E ainda relacionado aí ao show rural, nós fomos conferir como está o andamento das obras de duplicação da BR-277 no trecho do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal até o Parque Tecnológico. A Fernanda Tuígo mostra para a gente. A obra de duplicação começou em julho. Missão? Executar 5,81 quilômetros entre o posto da PRF até o trevo de São João do Oeste, num prazo de 14 meses. Quatro já se passaram e apenas 7,56% do cronograma foi cumprido. A obra é complexa e o trecho super movimentado. Não há para onde desviar o trânsito. Foi dado prioridade, no caso das marginais, para que elas também sirvam de desvio da obra, para a gente poder trabalhar na pista, no meio da pista. A gente desvia o tráfego para as marginais, para daí a gente fazer o bloqueio da pista central. A gente tem muitas interferências, muitas indústrias, muitos proprietários. Cada um tem a sua demanda e a gente vai tendo que acertar uma por uma. Algumas áreas ainda estão em processo de desapropriação. A corrida contra o tempo é intensa. Em frente ao parque tecnológico, o ritmo dos trabalhos é acelerado. Os trabalhos por aqui não param e alguns trechos já estão até pavimentados. E com isso, existe a possibilidade de que já no início de 2022, alguns pontos sejam liberados para o tráfego de veículos. Foi dada a prioridade da marginal na frente do show rural. Provavelmente a gente vai ter que paralisar a obra nessa semana ou até uma semana antes, para que não tenha impacto no show rural, porque daí não vai ser possível a execução dos trabalhos, devido ao grande volume de tráfego. O trecho que está sendo duplicado é importante para o escoamento da safra, do que se produz no oeste do Paraná, no Mato Grosso e até mesmo no Paraguai. Leva até a Ferroeste e ainda é caminho para o porto de Paranaguá. O principal motivo dessa obra é você interligar os modais, é o modal ferroviário com o modal rodoviário. Então a gente está fazendo um corredor duplicado, desde lá de Marechal Rondon até a Ferroeste, buscando o escoamento da produção do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, tudo o que corre nesse trecho. Ok, falamos aqui da obra de duplicação, na verdade, nesse trecho de 5 quilômetros, ali do posto da Polícia Rodoviária Federal até o Parque Tecnológico. Pelo amor de Deus, repito, pelo amor de Deus, não vão interpretar mal aquilo que eu vou dizer. Não estou aqui colocando defeito na obra, não estou aqui criticando o entrevistado, nada, nada, nada. Mas perguntar não ofende. Ofende? Não, então eu vou perguntar. Por que lá no Japão uma obra como essa aqui se faz num mês? Sem exagero, gente. Já comprovaram que lá a agilidade é a palavra de ordem. E aqui no país, aqui no nosso Brasil, as coisas são tão demoradas, dá vontade de chorar. Faço aqui até uma referência a essa BR-163, essa que vai para a Capitão Leão das Marques. Parte do trecho duplicado, mas não está liberado. O que está liberado ali é aquele asfalto famigerado, cheio de buraco, que a gente não vem se desviar deles e que só vem aumentando o número de acidentes. Caramba! Então, assim, é falta de máquina, é falta de equipamento, é falta de pessoal? Não sei. Eu imagino que, se fosse lá no Japão, até março, por exemplo, daria para fazer umas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto a dizer, pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. É uma observação e eu tenho esse direito de fazer, tá? E atenção! Natal chegando! E ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro. Olha para a tela e se anime aí, meu amigo, minha amiga! O Super Natal Rede Mânica vem com tudo neste ano! As ofertas e oportunidades que você estava esperando chegaram! Tem conjunto de mesa, tampo de vidro com 6 cadeiras em madeira, olha o preço, só R$ 199,90 mensais! Focão 5 bocas com mesa de vidro, por apenas R$ 199,90 mensais! Cozinha gigante, com kit para 2 fornos, pode ser montado de canto, olha o preço, só R$ 259,90 mensais! Super Natal Rede Mânica, o Papai Noel pira nos preços! Corra e aproveite! Vem pra cá! O Papai Noel pira nos preços da Mânica Móveis e Eletro! E a gente convida você porque sabe daquilo que estamos falando, né? Sabe do produto que estamos mostrando! Mânica Móveis e Eletro! Motoristas que utilizam a estrada Chaparral precisam ficar atentos, porque, a partir da próxima sexta-feira, dia 10, a via será interditada nas proximidades do acesso à BR-163, para que seja construído um viaduto para acesso à Avenida Brasil. O trecho ficará interditado por tempo indeterminado, até que a obra de arte especial do Contorno Oeste seja finalizada. Por esse motivo, será feito um desvio pela estrada São Martim, localizada a pouco mais de um quilômetro da Chaparral. Estamos conversando, meu povo? É isso aí! E nós vamos atualizando vocês e pontuando esse assunto aí. Querido telespectador, você que prestigia o nosso programa, eu tenho um recado especial para você. Quando precisar de óculos de grau ou de sol, só tem um nome na cidade. Qual é? Ótica Central! E não perca a oportunidade de ser bem atendido, com qualidade e preço baixo. Veja mais! Muito prazer, o Mr. Vim aqui das Óticas Central, como sempre, trazendo novidades para vocês, hein? O seu óculos antigo vale R$ 100,00 de desconto na compra do seu óculos novo completo, hein? É isso aí, meus amigos! Você que quer ter um atendimento personalizado aqui do Mr. Vim, o telefone já está na tela, hein? Ótica Central com 7 lojas em Cascavel. E lembre-se, hein? Enxergar bem também a qualidade do vídeo. Ótica Central, Mr. Vim! Muito obrigado pela participação aqui no Primeira Hora. Como anda a subeducação financeira? O conteúdo é tão importante, mas tão importante, que foi parar na sala de aula. Entenda na reportagem de Rogério Antunes e Flávio Frizon. Saber da existência da poupança parece algo simples. É, mas muitos alunos desse colégio nem sabiam. E agora eles têm a noção até de investimentos. Tudo com a visão de futuro. A profe de educação financeira comenta o quanto tem sido interessante trabalhar o conteúdo em sala. A educação financeira foi implantada esse ano, né? É novo para o professor e para o aluno, né? É uma disciplina que trabalha desde o conhecimento lá de qual a importância do dinheiro, do uso do dinheiro, né? O endividamento na hora de fazer um parcelamento, um empréstimo, né? Até questões de empreendedorismo. A disciplina de educação financeira começou a ser trabalhada aqui no colégio ainda neste ano e já tem dado resultados positivos. O conteúdo é trabalhado com os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Valquíria está cada vez mais antenada com as finanças. Em casa, ela ensina. Eu consegui associar o dinheiro a coisas futuras, a como empreender o meu dinheiro, fazer ele render mais, a economizar ele de uma forma muito mais adequada do que eu fazia antes. Gabi também sabe que antes era diferente. Essa coisa de pensar só no momento saiu de moda quando o assunto é economia. Com isso, hoje eu posso ter uma visão no meu futuro, para me empreender meu dinheiro, investir ele em coisas que vão me levar para frente. Para somar na didática, em sala de aula, a Secretaria de Estado da Educação firmou parceria com uma cooperativa de crédito. Gibis com uma linguagem simples e que ajudam em lições para lidar com o dinheiro. O material será distribuído nos colégios. Eu acredito que é fundamental, né? Eu acho que a gente, quando foi criança, não teve essa oportunidade de ter um conhecimento mais aprofundado sobre educação financeira. Isso pode mudar a história da pessoa, pode mudar a vida da pessoa. Então, acho que as escolas, a partir de agora, tendo essa obrigação, ou seja, esse interesse em levar a educação financeira, faz toda a diferença na formação da pessoa, de como lidar com o dinheiro. Isso é importantíssimo. Exatamente. Então, uma parceria da Secretaria de Estado da Educação com o CICRED. Nós já temos a disciplina de educação financeira no ensino médio, que iniciou esse ano na matriz curricular. E esse material, ele vem ajudar na forma como o aluno vai trabalhar a educação financeira. É um material atrativo que vai explicar onde ele vai, como ele vai administrar a sua vida, as suas finanças, no decorrer de todo o estudo que vai ser trabalhado e também na sua vida, né? Obrigado, Rogério. Rogério Mantunes participando aqui com a gente. Olha, espetacular. Gostei desse assunto, porque aí o aluno passa a entender o valor do din-din, o valor do dinheiro. Ele passa a entender um pouco mais como ele é conquistado e a maneira de economizar. Porque assim, hoje, por incrível que pareça, neste século que estamos vivendo, tem pessoas, tem adolescentes que, além de não dar valor para o dinheiro que eles recebem como mesada, não dão valor também para as coisas que os pais conquistam. Sabiam disso? Eles pensam que tudo cai do céu. Não é a grande maioria, mas tem gente que ainda pensa. E assim sendo, vai saber dar destino para as suas finanças, economizando desde criança. Tá certo? Na minha época, eu só vi aquele porquinho, coitadinho lá, né? E aí colocava uma moedinha uma vez por ano e não dava para tirar ainda, meu Deus do céu. Eita coisa, viu? Sete horas e vinte e três minutos. Em Cascavel continua a campanha de imunização contra a Covid-19. Hoje, tem vacinação em todas as unidades de saúde. Mas, quem participa agora ao vivo para trazer os detalhes das informações é o colega Luciano Alves. Alô, Luciano. Bom dia. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Tá Na Tela. Bom trabalho. Olá, Parangolé. Muito bom dia para você. Bom dia para quem nos acompanha no Primeira Hora. Olha, vacinação para o público geral, primeira, segunda e terceira dose. Mas, Paranga, vamos aproveitar esse espaço aqui no Primeira Hora para convocar a população para vacinação. Esta manhã, eu e o cinegrafista Flávio Frison passamos em duas unidades básicas de saúde, no Maria Luísa e também no Parque São Paulo. Não havia filas, lembrando que a vacinação inicia às oito horas. Então, a gente se deslocou aqui para a unidade básica de saúde da Vila Tolentino. Então, a vacinação já começou por aqui, começou ainda há pouquinho, está marcada para as oito horas, mas como já havia uma fila pequena aí de cerca de quinze pessoas, essa vacinação já teve início. Lembrando que, como eu disse, primeira, segunda e terceira doses, a segunda dose é para vacinados com a primeira dose até o dia treze de outubro com imunizante da Pfizer. Já a dose de reforço, que é a terceira dose, é para todos aqueles que tomaram a segunda dose até o dia oito de julho. Reforçando então, Paranga, que essa vacinação acontece das oito da manhã até as quatro da tarde. O que é preciso em termos de documentação para receber a vacina? O CPF, o Cartão Nacional de Saúde, além de um documento com foto e comprovante de residência. Também é preciso apresentar, obviamente, o comprovante da primeira ou da segunda dose para quem vai receber a dose de reforço. No caso dos adolescentes a partir dos doze anos, eles precisam sim estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Se isso não for possível, é necessário levar então um termo de autorização para que possa receber o imunizante. Então, Paranga, fica aqui o nosso reforço no primeira hora. População de Cascavel, hoje a vacinação vai até as quatro horas em todas as unidades de saúde do município de Cascavel. Vacinação para toda a população em geral, primeira, segunda e até a terceira dose de reforço. Paranga, volto contigo. Obrigado, Luciano Neves. Neves, 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 Neves. Com direito a eco aqui agora, viu? Obrigado, meu querido. Ô, Amandinha, Paranguinha, acertou ou errou? Sim! Ele errou, né? Ele errou. Mas agora é beleza. É quase igual, cara. É só colocar um L. Não! Pois não, tá bom. Sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis. A Baratomania da Parigô oferece para você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados, com vendas numa tacada e também no varejo, ó, é uma loja mais ampla, confortável, repleta de novidades, viu? Na Baratomania, você, meu amigo e meu amigo, encontra uma grande variedade em utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Confira onde tem uma Baratomania pertinho de você. E, lojas em Toledo, Assis Chateaubriand e Palutina. Baratomania, mania de vender barato! Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigô, em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato! Baratomania, mania de vender barato! E a gente prossegue depois desse recado. Ah, falando em recado, então se liga aqui, viu? Vamos lá, tem recado aí na tela? Tem, sim, senhor, no 991-17-0028? Sim! Vamos lá, vamos mostrar essa fotona aqui, olha aí! Essa fotografia, tá o meu grande amigo, o Vitor Luiz Arnouto, tá ligado com a gente. O investigador Jaime, investigador da Polícia Civil lá da cidade de Guaíra, posso te dizer, um dos melhores do Paraná, viu? Competente, anteboa, ele é o esposo da Silvana. É o pai do José Victor e da Mariana. Sabe que dia ele faz aniversário? No mesmo dia que eu, é isso aí. Nasceu no dia 2 de outubro e por isso, rapaz do céu, é careca também, viu? Não é só porque nasceu no dia 2 de outubro que é careca, né? Não é que ele tem pouco cabelo agora, né? Jaiminho, abraço pra você, meu querido. Paranguinha, manda abraço, mas aproveita pra cornetar também. Felicidades pra você e um bom final de ano aí pra toda a sua família. Valeu, 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 valeu. Tá todo mundo lá assim, ó. Nem pisca na frente do televisor. Bom dia, Parangulé. Eu me chamo Fernando. Manda um abraço pra minha família em Terra Roxa. Ô povo querido da cidade de Terra Roxa. Aquele abraço. Olha essa foto aqui, ó. Bom dia, Parangulé. Hoje estamos assim, ó. Com esse dia maravilhoso aqui em Balneário Camboriú. Cido e Ronaldo, abraços. Gente... Aqui tem coragem, hein? Não, coragem nós temos, né? Um dia como hoje, calorão, assim, tá trabalhando. Lá eles têm a vontade de viver. Uma quarta-feira assim, já mandando... Hã? Quem que foi, Dudu? Há duas coisas que nos faltam. Eu vou acrescentar três. O Dudu falou aqui, ó. Ô, o Dugo Barato falou aqui. Não temos tempo e nem dinheiro. Eu vou falar aqui, ó. Não temos tempo, nem dinheiro, nem beleza, tá? Volta aí. Vamos chamar o intervalo com essa imagem aí? Já que estão indicando, vamos continuar indicando o povo. A gente volta já na sequência do Primeira Hora. A gente volta já na sequência do Primeira Hora. A gente volta já na sequência do Primeira Hora. A gente volta já na sequência do Primeira Hora. A gente volta já na sequência do Primeira Hora.